E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos testar a Kinesona agora, espacial aí, com essa arma gigante dela. Eita, lasqueira, velho, vai ser louco. Lembrando a vocês, galera, que eu já fiz vídeo da Imani aqui no canal, né, só vocês procurarem aí. Eu fiz vídeo também do... com a Fúria, né, com a skin nova dela, que tá bonita demais, vocês precisam ver esse vídeo, tá muito legal. E, novamente, eu tô aqui com o meu brother aqui da madrugada, da madrugada, o Tressaurus. A gente tá aproveitando aqui, tô aproveitando já ele aqui pra gente fazer vários videozinhos pra vocês. Tamo aqui gravando na sequência, né. Não sei, cara. 25% a mais de dano, vou pegar esse. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Olha, 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 olha. Maluco? Ah, o que é que eu vou comprar aqui? Ah, eu vou ser zoeiro. Vou comprar agilidade. O Tressaurus tá, o Tressaurus tá puto, velho, com a Hi-Rex. Toda hora, todo vídeo, ele reclama uma coisa. O que que deu na Hi-Rex pra tirar a carta da Yng? Pois é, cara, eles cortaram a carta, uma das cartas, né. Putz, perdi todo mundo ali, cara. Caraca. Cadê, mano? Não tô vendo ninguém. Aparece. Nem lembro como é que joga de Kines. Vocês verem como eu jogo de Kines há muito tempo, hein. Matei. Quase mato. Valeu pela cura, Yng. Aparece. Bota a carinha. Olha como ela tá. Bravinha. Sai da fumaça. E aí Vamo lá. Vamo lá. Vamo aqui pra cima. Caraca, o Zinho tá ali quietinho ali no canto Ah, que chato, ficou atrás da paradinha Mano, ela lembra muito aquele bagulho do... Eu não sei se vocês vão saber que desenho é esse, que é um desenho meio antigo Desenho não, né, anime Mas é aquele do Evangelion Depois vocês procuram aí pra vocês verem o que não parece Ela parece um Mecha Era um Mecha? Não, era um Eva Muito louca, velho Ah, deixa eu comprar item aqui, sei lá Comprar aí pela zoeira Vamos lá Caraca, Dora... Deixa eu ir também em cima desse carrinho Triple kill na ult Poxa, você roubou meu penta Caraca, que raiva Carrega esse negócio Vazada aqui, isso sim Ai Morre aí, não sofreu pro fogo Filho da mãe Toma Toma, 1900 Você não está procurar o target Caraca, uma Kota Tomou melhor que vocês na boca Isso não é ruim! Malzinho, louco! Caracazinho, aí não, né? Aí não, né, Zinho? Tá sacaneando, velho. Muito lindo essa skin, velho. Ó, o Makoa ficou louco agora. Caiu só o corpinho da Tyra ali no final. Só o corpinho. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Cara, tá show, hein? Essa skin da... Da... Da Kinesa, velho. Tá muito bonita. É isso aí, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Valeu, falou. Fui.